Olá moçada, tudo bem com vocês? Aqui é a Paula com mais uma dica. Na live de hoje a gente vai fazer um sabão líquido Lux. Pra quem aí gosta bastante desse sabonete aqui ou de outro qualquer, né? Você pode fazer o seu sabão líquido pra lavar suas roupas ou até mesmo limpar sua casa usando o sabonete da sua fragrância favorita. E a gente nem precisa de um inteiro. Aqui, ó, eu parti ele no meio, ó, esse daqui é esse azulzinho aqui, ó, lírio azul, né? Eu gosto bastante do cheirinho dele e a gente vai utilizar metade apenas desse sabonete. E vamos ralar ele muito bem pra poder derreter. Mas pra isso a gente precisa também de um litro de água, um ponto de fervura. Olha como essa água tá quente, gente. Já vai deixando o seu like aí, se inscrevendo no canal. Se ainda não for inscrito, ative o sininho pra receber as notificações dos vídeos e das lives, tudo bem? E agora a gente vai ralando aqui o sabonete na água quente, tá? Sempre faça exatamente esse processo. Sabonete na água. Se você por acaso colocar água quente no sabonete, pode acabar embolando e demorar muito mais pra derreter ele, tá? Agora deixa eu pegar alguma coisa aqui pra mexer o nosso sabão. E bora mexendo isso daqui bastante pra derreter todo o sabão que tem aqui. E conforme for derretendo o sabonete, a gente vai ralar mais sabonete, tá? Eu tô utilizando o Lux, porque é um sabonete que eu não tenho alergia e na minha opinião é um dos mais cheirosos. Mas você pode tá utilizando Nivea, Palmolive ou qualquer outra marca que vocês gostem também do cheirinho, certo? Então ó, já derreteu. Esse Lux derrete muito rápido na água aqui. Já ralei todo o sabonete, mas vou tirar todo o resíduo daqui, porque eu não quero desperdício. Quero todo o sabonete aqui no meu sabão líquido, tá? E aí a gente só vai mexendo bastante. Não pode parar de mexer, tá? Se você não mexer bastante, o seu sabão, o seu produtinho não vai ficar bonito igual do mercado, tá? Pode separar, pode talhar também e aí não vai ser nada legal, né? Ó, agora que já derreteu completamente todo o sabão, não dá mais pra ver, ó, nenhum pedacinho de sabão. Vamos acrescentar aqui duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio, tá gente? Eu vou utilizar uma espátula dessa bem cheia, que já corresponde às duas colheres de sopa, tá? E vamos colocando aqui e já bora mexer também. E vai mexer até você parar de sentir o bicarbonato no fundo da vasilha, tá? Tem que mexer até sumir todo o bicarbonato, diluir. É bom aproveitar enquanto a água ainda está quente, que dilui muito mais rápido o bicarbonato, tá? E é só mexer mesmo. E olha só quanta espuma já tem aqui, gente. Olha só que maravilha. Tá fantástico, né, gente? Agora a gente vai colocar 500ml de água em temperatura ambiente pra dar um choque térmico aqui, tá, gente? Que é muito importante fazer isso pra gente prosseguir a nossa receita. Essa é uma água em temperatura ambiente, mas é uma água filtrada, tá, gente? É uma água filtrada. Não pode ser água direto da torneira. Agora a gente vai colocar um detergente. Eu escolhi o de coco, tá? Mas você pode estar utilizando outro detergente. A gente vai pôr esse recipiente todo. Ou seja, 500ml de detergente a gente vai colocar aqui, tá? E permanece sempre mexendo bastante. Nunca para de mexer, gente. A gente vai pôr todo o recipiente de detergente. E vai permanecer mexendo bastante. Se vocês quiserem utilizar um mixer pra fazer isso, pode utilizar. Só que faz bastante espuma, tá? Já vou logo avisando. Mexer com o mixer faz mais espuma do que tá mostrando aqui no vídeo. Do que mexendo assim com a mão. Mas se vocês não quiserem mexer por tanto tempo assim, pode usar o mixer sim, que vai facilitar demais, tá? Agora a gente já vai colocar aqui um litro de água, tá? E a água também, em temperatura ambiente. Vamos colocar aqui, vamos ir mexendo. Um litro de água em temperatura ambiente. Coloca também aos pouquinhos. E vai mexendo bastante. Olha quanto espuma vai ter esse sabão, gente. É pra não colocar defeito, hein? E como eu falo no início do vídeo. Esse sabão aqui é muito bom pra lavar roupa. Mas é claro que você pode estar utilizando em outras partes da sua casa. Na limpeza doméstica, na lavagem do banheiro, de quintal. Ele fica muito, muito cheiroso e muito potente pra limpar também, tá? Então, ó. Fica a dica aí pra você utilizar esse sabão em tudo que você puder. Olha só que maravilha. E vai acrescentando mais água. Sempre aos poucos e mexendo bastante. Agora, como último ingrediente, a gente vai pôr uma Ox, água oxigenada. Volume 30. Mas é claro que a gente não vai pôr todo, né, gente? A gente vai pôr aqui três colheresinhas só de Ox. Que já vai ser o suficiente pra turbinar aí e potencializar este sabão. Coloca uma e mexe. Sempre assim. A gente vai utilizar três colheres. Se vocês quiserem ver... Pra vocês, né, que gostam de ver os ingredientes, né, descritos aí no vídeo. Saiba que todos os ingredientes vão estar no comentário fixado. Aqui, tá? Do vídeo. Então, só depois você vê aí todos os ingredientes que utilizamos nessa receitinha aqui. E o nosso sabão já tá quase pronto. Agora, o que ele precisa é de um pouquinho de descanso aí. Pra todos... Pra toda essa espuma baixar um pouco. Pra gente conseguir ver a consistência final dele, tá, gente? Então, vou deixar um tempinho aqui. Já, já eu volto pra mostrar como ele ficou. Olha só como ficou cremoso esse sabão, gente. Olha só, pra lavar suas roupas. O perfume tá incrível. Por isso que eu falo, escolha um sabão, né, um sabonete. Bem cheiroso, pra ficar o mais cheiroso possível. Olha só que maravilha. Agora, a gente vai envasar ele, né? Pra ver quanto de sabão que a gente tem. Trouxe aqui uma garrafa pet. Tá limpinha, ó. Tive que lavar ela com detergente. Depois, espirrei um pouquinho de álcool. Pra deixar ela bem limpinha. Porque se você coloca no recipiente sujo, também pode dar errado, tá? E agora, eu vou enchendo aqui a garrafa. Deixa eu ver se eu consigo posicionar aqui melhor. Pra vocês conseguirem ver aí. O nosso sabão. Pra vocês conseguirem ver aí o nosso sabão líquido. Que ficou maravilhoso. Olha só, gente. Conseguimos uma garrafa cheinha de sabão líquido. E vamos ver aqui nessa tigela. Essa jarra aqui tem um litro, tá? Vamos ver quanto que vai dar de sabão. Então, dois litros de sabão a gente já tem. Vamos ver quanto mais... Olha o caimento desse sabão. Que maravilha, gente. Conseguimos aí, ó. Três litros de sabão. Deixa aqui nos comentários se você gostou dessa dica. E se você vai fazer aí na sua casa. Um forte abraço pra todos. E até a próxima dica. Tchau! 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 Tchau!